A morte é questão de segundos na vida de um pichador. O risco da queda, o enfrentamento com a polícia e até a guerra entre gangues provoca vítimas nas ruas de todo o país. Na série de reportagens especiais de hoje, Riscos da Cidade, você vai conhecer a história de jovens que morreram e mataram em nome da pichação. Conviver com a morte é algo que o pichador faz com frequência. E perder a vida nesse crime, considerado inofensivo, pode acontecer em questões de segundos. Mano, cadê o Gui? Ô doidinho, o que aconteceu, mano? Mas de que altura? Do alto, mano. Os pichadores se preparam para um rolê. Hora de escolher o local da pichação. O passeio é em Pinheiros, área nobre de São Paulo. As armas são as latas de tinta. Esse é Rodrigo Silva. Quando gravou esse vídeo, tinha 22 anos. Guigo, como era chamado, conhecia os riscos de ser um pichador. Mas dizia não ter medo. Não tem consequência, mas não é tanto, mano. Quem passa, quem choca, aí os baratos de pichação, com medo de ver, isso aqui não dá nada. Não dá tudo isso. Vai para a delegacia, toma uma canseira antes de dia, sai. Essa é a verdade. O bagulho é da hora, mano. O bagulho é da hora. É as meninas e a pichação. Guigo e os amigos decidem pichar o alto de um prédio. Um fica no chão filmando, enquanto os outros começam a escalar. Tudo de maneira improvisada. Dá para ver nas janelas que moradores estão em casa. Bastou um desvio da câmera. Na volta, Guigo não estava mais lá. O pichador despencou de uma altura de mais de 30 metros. Pô, ele caiu de muito alto, mano. Vamos embora, mano. Liga aí, liga para a ambulância logo, mano. Vamos embora daqui. Liga para a ambulância. Liga para a ambulância. Liga para a ambulância. Liga para a ambulância, mano. As bolsas caixão morro. Um socorro veio, mas Guigo não resistiu. Nossa, tem uma vela ali, mano. Mentira, velho. O amigo que estava ao lado dele no prédio era David de Oliveira Ferraz. Neste outro vídeo publicado na internet, ele revela que aquela tinha sido a primeira escalada dele. Minha primeira escalada, para falar a verdade, ela foi meio triste para mim, porque eu perdi um amigo aí na pichação. E aí a gente fazia uma escalada na Rebouças. Ele caiu do oitavo andar, morreu. Achei que para mim tinha chegado no meu limite. Mas como eu gosto muito da pichação, está no sangue, minha essência é essa. Procurei voltar a fazer uns pichos. Você ainda vai ouvir falar de David nessa reportagem. A escalada é uma das modalidades mais perigosas entre os pichadores. Muitos morrem tentando. Mas esse não é o único risco. Já vi vários morrer, já vi vários matar também. Já perdi vários parceiros por causa disso daí. Já vi vários feridos presos. Começam a briga um com o outro e acabam nessa guerra. O pichador que não pode ser identificado está hoje na condicional. Passou oito anos na cadeia por assalto à mão armada. Mesmo livre, ainda responde por 14 inquéritos sobre vandalismo. Para ele, as desavenças entre os pichadores começam quando um picho passa por cima do outro. É o chamado atropelo. É tiração. Isso daí é falta de respeito, né? Não tem porquê. Tem tanto espaço para fazer. O que vai fazer em cima do pichinho dos outros? Tomar umas madeiradinhas de leve faz bem, né? Eu entendo que aquele que começa a praticar pequenos delitos e fica impune, em razão dessa sensação de impunidade, ele possa vir a cometer crimes maiores, delitos maiores. Os pichadores costumam se encontrar aqui na esquina de uma das avenidas mais movimentadas do centro de São Paulo. Esses encontros acontecem geralmente à noite. Quando tem menos gente na rua, os grupos aproveitam para pichar as redondezas. E foi exatamente aqui que um atropelo virou caso de polícia. Tiago Simões Lima, conhecido como Pavilhão, matou outros dois pichadores com tiros a queima-roupa. Um deles ainda tentou correr, mas não conseguiu. Ele caiu exatamente aqui. A vítima era amigo do pichador. O motivo do assassinato está na sentença judicial. Atropelo. O pichador se sentiu ofendido porque um dos colegas pichou em cima da assinatura dele. Este jovem conta que a reação de Tiago foi surpreendente. Eles conversaram primeiro, depois foi cada um para um lado e cada um continuou no seu rolê de boa. Depois o que tinha levado o picho dele voltou e passou por ele. Conversaram de novo e um deles sacou da arma querendo cobrar a situação da pichação. E começou a atirar e o outro que era o próprio amigo dele veio para separar. E aconteceu que ele também acabou sendo baleado. Ninguém conseguiu entender nada também. A perícia revelou que uma das vítimas de Tiago, Walter Cozo Jr., morreu com cinco tiros. A outra vítima, o amigo do atirador, morreu com quatro tiros pelas costas. Era David de Oliveira Ferraz. Lembra dele? O pichador que sobreviveu à escalada mortal acabou perdendo a vida. Cinco anos depois, por causa de uma pichação. Perdeu a vida por cadeia, né, cara? Por causa da pichação. Por causa da pichação. David pichava sempre a palavra perigo. Uma triste coincidência. Ele deu essa entrevista dias antes de morrer, em 2015. A pessoa me vê como marginal, vândalo. Eu acho que a sociedade me vê assim. Mas eu nem me importo. Tiago, o pichador acusado de matar os colegas a sangue frio, foi preso em flagrante. O julgamento dele deveria ter ocorrido na semana passada, mas foi adiado para o ano que vem. Dentro de grupos de pichadores dessas gangues, existem indivíduos predispostos à violência. E aí acontecem os crimes, em que eles são vítimas de outros pichadores, e em que a população são vítimas dessas pessoas, desses pichadores. O bolo de aniversário era para comemorar os 76 anos de seu Manoel. Família reunida em volta da mesa, o idoso canta ao lado do filho Wellington. Foi a última vez que os dois comemoraram juntos. A família Alegre acabou em agosto, no dia em que uma pichação foi feita na casa deles. O Wellington exercia a profissão nessa clínica dentária. Aqui também ele fazia um trabalho voluntário. Atendia pacientes de graça, pessoas que não podiam pagar pelo tratamento. Mas o consultório teve que ser fechado, depois que o dentista, de 39 anos, foi morto a pancadas por um grupo de pichadores. Era noite quando as câmeras de segurança flagraram a ação. Seu Manoel ouviu o barulho e saiu para ver o que estava acontecendo. Veja que ele leva um objeto nas mãos, parecido com um facão, para espantar os vândalos. Olha, isso aqui não é um facão, é de madeira. Isso é usado para a minha cachorra pegar aqui e a gente destrapa, ela não tem medo de um homem com facão. As câmeras não mostram, mas depois que saiu de casa, seu Manoel correu atrás dos pichadores. O filho Wellington veio logo atrás. Os dois seguiram nessa direção. Os homens que haviam pichado a casa da família correram para a rua de baixo, encontrar um outro grupo de pichadores que também pintava muros na região. Segundo eles, eram pelo menos nove pessoas, entre elas uma mulher de 51 anos. Mas depois que pai e filho desceram por essas escadas, não tiveram mais chance de voltar. Todo mundo caçando pau, caçando pedra, caçando isso, para jogar em nós. E nós não tinha como sair dali. Não deu tempo do senhor fugir com o senhor filho? O pensamento era esse. Mas era muita gente em cima da gente. Quando você saia de uma via outra. Era muita gente. Pensando em correr. Eu lembro de uma pedrada aqui. Foi papo. O William viu o irmão morrer nos braços dele. O meu irmão falava. Calma. Que eu estou respirando. Eu estou bem. Mesmo com tanta fratura, ele explicou. Os caras me pegaram. Me batiam de murro. De pedra. De pau. E mesmo no chão, ainda pisavam em cima de mim. Pai e filho foram espancados por mais de 15 minutos. Seu Manuel perdeu o braço. E só soube da morte de Wellington um mês depois. Quando saiu do hospital, hoje virou dependente do filho mais velho. Ele me deficiou de tudo. 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 Porque para andar, eu não posso andar. As pernas parecem que não tem o perna. Destruíram a vida da minha família. Acabou. Hoje a vida da minha família é o quê? Meu pai, que o senhor está vendo aqui, amputado o membro. Nada. Meu pai hoje precisa de duas pessoas. Uma de dia para cuidar dele. E outra no período da noite. Seis agressores foram identificados e três estão presos. Um deles, Aloysio Pires da Silva, detido em Curitiba, foi transferido ontem para uma penitenciária no interior. A família fez uma investigação particular e descobriu que o líder do grupo, a Dilson dos Santos, fugiu de São Paulo e tem uma longa ficha criminal. Tem um atentado violento contra o menor, ou seja, ele tentou estuprar o menor. Ele tem um roubo, ele tem um furto, ele tem um tráfico intorpecente, ele tem um uso intorpecente. Para William, a Dilson e o grupo liderado por ele não são pichadores. São assassinos que usam o picho para se promover. O cidadão que se você somar todos esses crimes, vai dar mais de 100 anos, está solto, danizada da sociedade, da cara de todos. Ao todo, três assassinos de Wellington continuam soltos. Já a família do dentista ficou presa a uma realidade cruel. Eu vou continuar fazendo a promessa que eu fiz para o meu irmão. Cuidar do meu pai e da minha mãe para o resto da vida. É difícil saber com cidadões desses, e tem milhares, quem tem sua família, seu pai, sua mãe, seu filho, seu neto, saber com cidadões desses não são soltos. Então, se alguém souber onde estão, diz com a Delegacia 33 Polícia, porque não pode. Meu pai perdeu o braço, gente, ó. É pique, é pique, é pique, é hora, 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 é hora